Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Está tudo bem? Olha o que a gente vai colocar ali. O que a gente vai colocar ali. Colocar o que? Um bebedor de água. O que é bebedor de água? Bebedor de água. Boa tarde! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que chique! Bom dia! Boa tarde! Tudo bem? Por isso que a gente teria que colocar um vidro aqui. Porque a gente vai pôr bebedor de água, máquina de café, geladeira, televisão. E vai ficar pegando poeira, estragando as coisas. Você faz isso. Quando você vier morar aqui, aí você põe essas coisas aí. Porque nós não vamos entrar por essas tranqueiras aqui, sendo que tem um monte ali no fundo. Tem lá no fundo, tem aí no meio da casa. Não é preciso agora encher aqui. A gente vai pôr um ar condicionado aqui. Eu sei que pô, né? Eu gosto dele, né? É coisa para ficar bom para vocês aqui. Ah, não. Não põe encher aqui. Depois não. Ó. Tendo o vidro aqui, um dia que dá uma ventania aí de poeira, a gente já está mais protegido. É. Pensa nas... Nas coisas boas. Mas por que você não coloca? Ele quer colocar, você não quer. Ele quer colocar e você não quer. Ah, tem amor. Ó gente, pelo amor de Deus. Depois não pode entrar mais aqui. Por que que não pode entrar aqui? Por que que não pode entrar aqui? Não vai trancar. Ah, babinha. Não tem espaço para a gente. Ah. 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 É muito bom. Não tem amor de Deus. Não tem isso aqui, não. Não tem isso aqui, não. Cê pode fazer isso aí. Cumpre o ar condicionado, cê deixa aí guardado aí. Tem lugar para ficar. Quer fazer mais não sei o que, põe aí e deixa aí guardado. Mas não deixa funcionar não. Caiu, caiu. Cê tem que usar. Cê tem que usar outro método. E fazer ele não fala nada. E fazer ele pode. Quando ele veja depois. Depois não tem lugar para lá ficar. 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 Não vai ter lugar para lá ficar. A gente vai fazendo aos pouquinhos. E aí você vai vendo. Fazer aos pouquinhos não, cê tem que fazer tudo de uma hora só. Porque não é possível você fazer tudo dessa frente. Tudo lá no fundo. E mais alguma coisa ainda. E comprando isso aqui e comprando aquilo lá. Larga para trás, deixa nós aqui quietos aqui Para que o corpo de essas coisas aí? Ah não, o que é isso? Nós não estamos acostumados com isso Você não está feliz? E nós não queremos acostumar com isso Você não está feliz? O que? Você não está feliz? E pronto, agora eu vejo se eu estou feliz ou não Está ou não está? Eu estou feliz Está feliz? É tudo, graças a Deus Fico contente de vocês fazerem tudo isso aqui Tudo bem, tudo bem Lá no fundo também, arrumar tudo E preparando para você Não para nós, para você Porque nós estamos no fim da vida, meu Deus do céu Mas tem muita lenha para queimar Tem muita lenha para queimar Para queimar Vai pegar um fogão de lenha, não é? É, ia, né? É verdade, já que você está falando Vai fazendo e quando vê Já está feito O forno a lenha, então a gente faz também? Não, faz um fogão a lenha, mas forno a lenha não O forno a lenha não vem com as minhas pernas Eu vou lá no fundo, eu morro, eu vou quebrar A gente tem que correr e sentar Agora você quer lidar com o forno? Você tem que lidar com o forno É Nós vamos ajudar a lidar A gente não sabe Nós vamos ajudar Olha lá, eu vou Se você colocar vidro aqui, você vai precisar colocar ali também Não, fecha aqui Então o que quer dizer? Ah, fechar aqui também? É Aí depois Se cabe dois carros aqui Se você colocar lá Colocar aqui Aí não cabe não Mas não vai colocar dois carros aqui É só um carro Aqui vai colocar móveis aqui dentro Ovo E a avó falou A avó falou assim Você deixa eu colocar o vidro, as coisas aqui Que ela deixa fazer o forno a lenha lá no fundo O que? O forno a lenha Ela deixa fazer lá no fundo Se fazer aqui na frente Aí ela deixa fazer o forno a lenha Mas no gás é tão ruim que entenderá com a lenha Mas ruim ainda Compre o forno E deixa empiadinho lá no canto Não deixa ele armado não Aí você ganha muito mais Aí quando você mudar aqui Se Deus quiser Aí você fala pro seu tio Vim montar ele A churrasqueira Se você quiser Comprar e largar aí Ai não Se você quiser churrasqueira Já tá aí Já tá um monte lá Um monte de concreto Que tem lá Até montar aquilo ali Você nem queira saber Como vai demorar aquilo Vai dar tudo certo Então Mas faz assim Compre essas coisas aí E deixa guardar Quer que guarde a churrasqueira Não encargue a empia lá no lugar Lá no fundo E quando você for mudar aqui Aí você manda seu tio Vim aqui Os Deus vão morrer Pronto Você fica com isso aí Encaiado E aí você vai dar de presente Para os outros Porque você não quer aquilo Comprou por causa de nós Não vai comprar Porque eu tô aqui não É porque eu moro E fica aí Jogado Não 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 Agora por causa de nós Você quer fazer isso Tudo quanto é coisa Ovo E sendo que isso aí Atrapalha a vida da gente É tudo Ovo Ó Tudo que eu tô fazendo A reforma Tudo que a gente tá fazendo É pro seu bem Mas não é pro seu bem Caiu Logo logo Eu tô embora daqui Caiu E o lugar que eu vou ficar lá Não bate sol Não bate vento Não bate nada Esse é sempre Fesquinho Tô tudo lá no fundo da terra Ovo Aí depois Você vai falar Pum Chega o parede Agora eu preciso jogar isso aí fora Igual eu joguei as outras coisas Eu vou jogar isso aí fora Vou colocar na frente Ver se alguém leva Essa coisa embora Aquela área do fundo lá Era puro calor Eu seguia meu amor Eu seguia Com aquela telha lá Era puro calor Com aquela telha Né? É Cheio de cocô de morcego Naquela lona Naquela lona Que tinha lá Cheio de cocô de morcego Aquele quartinho Cheio de escorpião Cocô de morcego Rato Imundice Barata Uma imundice E sabe que eu queria um monte Sabe do que? De bosta de cavalo Mas acontece que você não me trouxe um cavalo Aí pra cacar lá dentro Mas a avó comprou Não, eu queria comprar A avó comprou uma Uns 35 cavalos Pra pôr aí Aí fica Um encostadinho no outro A avó comprou uma mula Compre duas Uma pra mim Outra pra ela Vocês vai andar Quando nós sai Nós sai Andando aí Não precisa de carro Ó Aí nós vamos cortar capim Pensa bem Tudo que a gente tá fazendo Limpando o quintal Tirando toda essa sujeira Esses escorpião É pra não picar você Não picar a avó É pra ajudar vocês O escorpião Nós tava criando aquilo lá Pra ver se um dia Mordia a gente Matava a gente Pra ir embora Se a peste aí Já vai embora logo E aí matava nós E pronto Pelo amor de Deus Mas aí Foram lá e me mataram Tudo escorpião Que eu tinha Imagina Olha Olha aqui rapaz Pensa bem Pensa bem Um monte de pessoas Sendo curada da depressão O Papa te mandando bênção Você falar desse jeito Você falar dele Ah não Não rapaz E se eu queria matar E se eu queria que o escorpião Me pegava Não pode Ah então Mas eu queria Não pode Ó Depois outra Um escorpião Só não morre A gente Morde uns 4, 5 Escorpião Que morre A gente Aí mata Quase na hora Aí eu já tava Sossegado Lá embaixo Ô vô Olha tudo que eu tô fazendo Pro senhor O senhor falando assim Você tem que olhar Que eu tô aqui ainda Contra a lei Que lei Qual que é essa lei Meu problema é morrer logo Rapaz Por que contra a lei É contra a lei Já passou da idade Que lei que é essa Que lei que é Ah não sei A lei dos 60 Lei dos 60 Ele disse que Devia ter uma lei dos 60 Fez 60 anos Que A lei dos 60 Lei dos 60 Lei dos 60 O que acontece Com a lei dos 60 O governo Devia ter que pôr essa lei Pra que É Deu 60 Não morreu Passa navai no pescoço Vovô Cada besteira É É sim Ficava só gente novo É Andando por aí Só gente novo Eu já passei da idade De lá Rapaz Tá abrindo a boquinha E tanto que eu queria Estar morando lá Já há muitos anos Muitos anos E não vou Fico aqui E eu vou fazer o que? Se Deus não quer que eu morra Aproveita E agradece É Só agradecer Ó Quarta-feira A gente vai gravar Um programa de pescaria Viu Lá no Naquele lugar Que a gente foi lá Tomou chope Comeu peixe Lá nós vamos lá Aonde? Você lembra outro dia Onde que a gente foi Outro dia Que a gente tomou chope Comeu peixe Que a gente foi pescar lá Naquele pesco e paga Que a gente foi Comeu Comeu as coisas Tomou chope lá Eu lembro o que mais foi lá no céu Eu, você, o tio e o Juliano A gente foi num pesco e paga E tomamos um chope Comemos Aqui em Matão Aqui em Matão Aqui perto de Matão Aonde? Perto de Matão Nossa senhora Dá 20 minutos daqui É 20 minutos daqui Daqui lá é 20 minutos E nós vamos gravar um programa De pescaria lá O pessoal da televisão Já falou Já foi lá Pra instalar todas as câmeras lá Que vai gravar um programa De pescaria com o vovô Anésio lá Ai meu irmão Quem que fez isso? A televisão A televisão não Então foi você Foi não Eles falaram assim ó O que a gente quer? Que o vovô Anésio senta aqui Toma um chope Come um peixe E conversa sobre pescaria Se ele já pescou na vida dele ou não Aonde ele já pescou O Caio Isso aí Você que programou isso aí A televisão Eu não acredito Caio Não foi você Que tá plantando isso aí Não Eles vão pagar tudo Principalmente viu Falou que é pro senhor Tomar chope Comer peixe E contar pro pessoal Pro Brasil todo Vão pagar Igual que pagaram É oi Pagaram 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 Deus te abençoe Está começando Amém Ó Deixa de conversa fiada agora Vamos fazer o que eu vim pra fazer aqui Está começando Ganhar de você Ganhar de você Jogar uma trilha Jogar uma trilha Ernesto Quem é o que é Ernesto? E aí Ernesto Vai ganhar de você Na trilha Eu vou ganhar de você agora Vai me enganar você? Ganhar Ganhar Vai ganhar que jeito? Na trilha Você não vai comer nenhuma Ah Na trilha Eu sei que sabe Se você quer apanhar na trilha Vamos lá Hoje vai ser diferente Hoje vai ser diferente Ajuda você e sua avó Sua mãe Ajuda você e sua avó Vocês dois contra eu A avó ganhou do C mais alguma? A avó ganhou mais alguma do sua? Ganhou mais quatro Mais quatro? Mentira Nós não jogamos Só um Só um Eu ganhei Joguei no dezoito Ela ganhou quatro Nossa O que você quer? Eu estou melhorando A última vez Eu comi duas pecinhas Então E foi demais Não era para comer nenhuma Mas dessa vez Você vai perder Então vamos Agora Vamos Dona Gabriela Dona Gabriela Vamos A Dona Gabriela Vamos Dona Gabriela Olha Aê 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 A lá Dona Gabriela Aê Dona Gabriela Vamos jogar aqui? Não Vamos lá dentro Olha Olha aqui gente Ele já está dormindo Quase Quase Nanana Veio ver o vovô Olha Ai meu Deus Que coisa linda Amor Não tem preço Pessoal Estou jogando trilha Com meu avô Agora É um joguinho Muito simples Muito tranquilo E eu deixo ele ganhar Aí cara Ele fica muito feliz E outra Esse jogo Ajuda muito A trabalhar Estimular também Os pensamentos E ele fica todo feliz Sabendo que está me derrotando Olha com o menino Olha aí Olha lá Já está no jeito A trilha Veio um menino Aí 13 anos Olha Olha a água Chua aqui Ele cantava E tocava violão É mesmo Aí juntou a tampa E o balaio É mesmo Foi assim Foi fazer show Cantar lá Uma sarva de parma Você tinha que vir É mesmo Que benção Onde ele vai aqui? É Vem cá Senta aqui Vamos jogar uma trilha Pessoal Viu pai? Fica com Deus Deus abençoe Todos vocês aí Viu? Obrigado a todos Foi uma sarva de parma Foi uma sarva de parma É mesmo? Que beleza Vamos jogar uma trilha aqui E aí Vamos jogar uma trilha aqui